E a segunda-feira começou com tempo fechado e chuvoso em todo o grande ABC e também na capital paulista devido a chegada de uma nova frente fria região. E ontem, no último domingo, o calorão que fez durante a tarde e a chegada desta frente fria formaram nuvens carregadas sobre todo o interior do estado de São Paulo e contribuiu também para a formação de um tornado na cidade de Itacoarituba. A ventania passou dos 150 km por hora na cidade e deixou bastante estragos por lá. A segunda-feira continua chuvosa em todo o interior e também na capital paulista. A temperatura hoje não passa dos 23 graus na cidade de São Paulo e 24 graus em São Bernardo do Campo. Já para a terça-feira há possibilidade de chuva, mas não será tão forte quanto nesta segunda-feira. Mínima de 13 graus em São Paulo e durante a tarde vai fazer frio. A máxima não passa dos 20 graus em Santo André. Eu sou a Aline Cardoso da Somar Meteorologia para o Diário do Grande ABC.